Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa, ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui em baixo, valeu! E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Roblox no canal, estamos aqui com o meu querido amigo Spock, opa, junto comigo aqui, estou voando de balão, voar, voar. Bom pessoal, hoje a gente vai fazer um escape um pouco diferenciado, hoje a gente vai ter que escapar de um negócio chamado ácido, sabe o que é ácido? Aquele negócio que começa a corroer, aquele negócio verde, então ele é tipo uma moeba, a gente vai ter que fugir da moeba basicamente. Então ó, até o Maninha está jogando aqui, a Clarinha já pediu pra você deixar o like, como a Maninha, muito obrigado Clarinha por participar dos vídeos, como eu falo, eu sempre gosto de jogar com a família Craft e vocês são sensacionais, então um beijão Clarinha e muito obrigado por estar jogando. Bom, seguinte, se você já deixou o like, se você já se inscreveu, você já é da família Craft, então bora pro vídeo, vamos lá. Bom galera, começamos aqui, e como eu falei, a gente tem que escapar, só que antes de escapar, a gente tem que, nossa, meu Deus, a gente tem que pular dentro desses negócios aqui e não podemos cair. Catou aqui já. Aí Spock, peraí, peraí que eu estou chegando. Aê, a gente apertou todos os botões? Ah, todos estão vermelhos, é, beleza, acho que apertou. Ó, não fica na porta aí, senão vai atrapalhar o Maninho que vai entrar. Bom, acho que a gente conseguiu passar no primeiro estágio, vem Maninho, vem Maninho, vem Maninho. Boa, ha, boa Maninho. Ai, caraca, olha o ácido subindo. Tá, a gente tem que esperar agora ele subir o ácido e, nossa, Maninho ficou ali, coitada. Maninho, vem pra cá. Ah, coitada, peraí, sai da porta aí, ô Spock, se eu fosse você eu não ficava tão perto. Nossa, será que vai subir aqui? Ah, pronto, aí, conseguimos, tá fechando a porta. Ha, boa, agora tá abrindo aqui. Vai, vamos rápido. Vai, 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 corre, corre, corre. Eu vou apertar nesse, aqui, round 2, beleza. Aí. O que que é ali? Tá, eu apertei já, eu acho que, eu acho que a gente já conseguiu isso daqui. Opa, o Maninho caiu. Ah, peraí, Spock. Aí, consegui. Boa, só tá aí você vivo e o Maninho ali? Aham. Vem Maninho, vem Maninho. Será que a gente conseguiu passar? Eu não sei, hein. Eu apertei o botão ali. Calma, o Maninho tá vindo. Ih, tá entalado. Tá entalado, deixa eu ver. Vem Maninho. Galera. Não, ah, o Maninho entrou. Boa. Vai abrir agora pra nós o terceiro level. E a galera tá assistindo a gente ali, ó. Vamos fazer bonito, hein. Tá. Nossa. Não. Ai, não. Não. Pera. Ai, cara. Opa, 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 opa. Consegui, 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 consegui. Calma. Opa, 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 opa. Spock tem que apertar aquele vermelho ali. Tem que apertar aquele vermelho. Galera, não, 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 não. Pup, pup, pupa, tem que apertar. Boa, 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 boa. Corre, corre, corre. Ai, eu salvei a gente. Boa. Não. Tá faltando. Ah, o moleque me jogou. Não. Também caí. Bom, pessoal. Conseguimos aqui chegar. Nossa. Em mais uma partida. E vamos ver se a gente consegue chegar até o final, maninhos. Vamos lá. A gente pode tocar nesse. Beleza. Nossa. Meu Deus. Pronto. Spock, eu tô vivo. Vem pra cá. Nossa, o Spock tá ali, cara. O Spock tá muito longe. Spock, eu vou ficar olhando você. Eu vou ficar olhando de longe, senão atrapalha o Spock, né? Tem essa também. Vem, Spockinho. Vem, Spockinho. Vem. Vem. Vem pra cá. Boa. Tá conseguindo? Boa, galera. Conseguimos. Tá. Tá eu, maninho, e outro maninho aqui. A gente vai ver se agora... Ó, tá subindo ainda. Ainda bem que agora... É, o primeiro nível é bem fácil. Depois começa a ficar muito, muito difícil. Ai. Ufa. Vai, vai. Nossa, olha. Já tá subindo aqui em cima. Nossa, ainda bem que tá subindo junto aqui pra gente não... Ó, vai abrir aí. Que isso, maninho? Morreu. Já é. Eita. Tumiu. Eita. Já corri, já corri, já corri. Boa. Vamos, vamos, vamos. Abriu. Boa. Aê. Tamo subindo aqui o duto. Vai, 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 vai. Nossa. Cuidado. Nossa, maninha. Beleza. Vamos lá. Não. Não. Morri. Mas que... Morri. Como? Bom, pessoal. Agora eu acho que não vai dar mais problema. Porque... É... A galera vai ajudar a gente. Então vamos lá. Bora. Nossa, ninguém apertou esse botão. Ninguém apertou... Não. 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 Ai, quase que eu caí, Spock. Não. Eu caí. Caiu, Spock. Eu vou... Ah, não. Mas ainda eu tô vivo, Spock. Eu vou tentar continuar. Eu continuo, eu continuo. Não, mas tenta me ajudar, hein. Por favor. Que eu vou precisar de ajuda. Eu não consigo ver, não. Sozinho. Ah, você não consegue ver? Então você vai ter que me ajudar só com o ouvido. Me aceita, Cauê. Ô, maninho. Não tem como aceitar agora. Porque a gente tá jogando. Ai. Tá. Oi, maninha. Tudo bem? Amo vocês. Ah, obrigado. Ma. Chama Ma... Não. Ma Silva. E tem o senhor Pipito 1292008. Muito obrigado, maninhos, por acompanhar os vídeos. Tamo junto. Se vocês se inscreverem no canal, vocês são da Família Craft, né? Vocês são, né? Por favor, né? Vocês são, né, safados? São sim. Tá bom. Tô vendo aqui. Tô vendo você, eu acho. Tá vendo? Tá. Acho que sim. Aqui. Pronto. Oi, Spock. Tô vendo você. Olha ele. Olha ele. Spock, ajuda aí. Ó, vou apertando o botão aqui. Pronto, apertei. Já foi. Isso, isso. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Tô subindo, tô subindo. Boa, galera. Conseguimos. Boa, maninho. Maninho aqui. Cadê o maninho? Vai com Deus, olha lá. Não, maninho. Não. Vai ficar eu e a maninha. Ai, caraca. Aqui, vou no três. Os três é o último estágio, hein? Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Terceiro agora. É agora ou nunca? Agora eu tô assistindo. Vocês são muito legais. Obrigado, maninha. Tem um botão dentro da caixa do meio. Tem um botão dentro da caixa? Mas como é que eu vou abrir? Vai, maninha. Vai, maninha. Ah, foi. Foi. Boa, maninha. Boa. Tem um ali. Vai, caro aí. Foi. Vai embora, vai embora. Como é que eu vou embora agora, Spock? Pra cá? Tá lá do outro lado. Em cima de você tem o bagulho. Ah, boa. Não, maninha. Não. Não, maninha. A maninha, eu sem querer encostei nela, ela caiu. Nossa, desculpa, maninha. Só tá eu, galera. Só tá eu. Você zerou? Eu zerei? Sim. É três estágios, não é? Não. Eu acho que vai até onde eu consegui. Só dá pra expectar três aqui. Ih... Não, deixa eu ver se vai ser três. Não, acho que eu não zerei, não. Tá subindo ainda aqui, ó. Nossa, vai fechar e eu vou estar aqui dentro. Ó o Cauê. Ó, tá subindo rápido agora. Nossa, quase que eu fiquei aqui. Ó, vai abrir. Tá abrindo. Deixa eu ver. Não, ainda não abriu. Deixa eu ver, Spock. Ó, final. Ah, eu tô no último agora. Nossa. Tá. O que que eu faço? Não sei, não dá pra ver. Tá, o que que eu faço, Brasil? Eita. Não. Não. O que que eu faço? Não, eu não tenho como. Tá, era. Tá, tá. Eu vou ficar aqui. Não, Spock. Eu acho que não tem como eu fugir desse. É impossível, Spock. Ah, eu morri. Galera, eu morri no último. Eu não sei como é que termina aquele. Pessoal, como o último a gente não conseguiu chegar até o final. Esse daqui eu quero tentar ganhar. Talvez, né? Porque aquele lá não ganhamos, mas pelo menos chegamos no final. Ó, vai. Boa, Spock. Vai, calma. Aí, eu pisei duas vezes lá embaixo e não morri. Nossa, ainda bem. Beleza. Aí. Não, não, licença. Ele conseguiu entrar. Oi, Spock. Aí, pronto. Consegui também entrar. Uhul. Estamos aqui, galerinha. Ó, desculpa pelo botão. Ah, não. Relaxa, maninha. Tamo junto, ó. Deixa eu mandar assim. Tamo junto. Tamo junto, maninha. Maninha. Pronto. Relaxa, maninha. Acontece, né? Não foi culpa sua, na verdade. Foi culpa nossa. Porque o Roblox, quando você toca demais em alguma pessoa, algumas vezes ele joga pra longe. É um bugzinho. Não é culpa dela. Maninha, tamo junto. Não precisa ficar pedindo desculpa, não, tá? E aí, maninha. Tudo bem? Deixa eu ver. Essa aqui é a MyGamer. Oi, MyGamer. Tudo bem? E deixa eu ver. Ah, não. Pera aí. Tem duas. Não, não. Essa é a Alana. Olha, Alana. Eu acho que ela já apareceu nos vídeos, hein, Alana. Já vi seu nome. Tá. Vamos lá. Pronto. E aqui. Beleza. Pronto, Spock. Já conseguimos aqui. Eu vou morrer. Não vai não, maninha. Eu tô aqui. Tá, vem, Spock. Tô chegando. Tá chegando, mano. Espocão. Pã, 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 pã. Peguei. Aí, vamos ver se agora a gente consegue sobreviver. Calma aí. Adoro você. Tamo junto, maninha. Brigadão. De coração. Tá, Spock. Você tá com esse anel na mão. Que bonito. É... Você tá com os olhos tão bonitos também hoje. É o anel do nosso compromisso. Ai, meu Deus. Vem, Spock. Não dá não, não dá não pra passar. Ai, boa. Ai, 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 aqui. Pronto. Aí, Spock. Já conseguimos. Boa. Aí, Spock. Conseguimos. Ah, moleque. Pera aí, cadê a outra maninha? Vem, maninha. Calma, maninha vai conseguir. Confia, confia. Pera aí, Spock. Vamos ficar longe. Pra ela não... Aí, boa. Conseguimos. Tá faltando alguém? Não. Não, acho que... Acho que... Não, não tá. Ai. Caraca. Eu tô ficando nervoso. Será que agora é a última missão? Igual aquela que eu tentei. Deixa eu ver se é... Uhum. Eu acho que é a última missão, Spock. Meu Deus. Como faz essa última missão? Você sabe? Que isso? Nossa, eu ouvi um barulho de dano. Vamos tentar ver como é que é essa última missão, hein? Se alguém consegue, né? Sei lá. Terminá-la. Tá chegando, tá chegando, tá chegando o... E, pessoal, se você estiver gostando do vídeo, já vai deixando aquele tapão no gostei que é muito importante. Vamos tentar chegar a 4 mil gosteis. Eu confio, hein? Então vamos lá. Vamos descer aqui. Vai abrir, vai abrir. Vai abrir. Abre, 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 abre. Aí, abriu. Tá, eu não sei como é que passa desse. Nossa. Tem que ter um... Tem um código. Ah, não fica barrando. Fui. Abriu. Abrimos. Conseguimos. Conseguimos. Conseguimos este pé, galera. Caraca, meu. Finalmente conseguimos ir, minha família. Cara, se você curtiu essas partidas, por favor, não se esqueça do gostei, compartilhe nas redes sociais. Cara, foi muito divertido. A gente conseguiu ganhar no final. Sério, no final a gente conseguiu ganhar. Então compartilha, comenta. E é isso. Eu vejo vocês até amanhã. Fiquem com Deus. E até mais. Falou, galera. Tchau. Tchau, tchau.